E aí E aí 2 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara vê que o coleirinho tá cantando, acabou de pô, vai se ir, aí dá 10 minutos e o outro nem tira. E ela encanou na coleirinha do... no... no... no bradó, aqui, né? Falei, cara, quer ter nem de ficar vendo latinha aqui, não. É. A galera comete. Caralho. Ó, obrigado. Só dá pra ouvir os trinca. Ó, obrigado.